Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim! E hoje vai ser um vídeo bem especial aqui no canal, como vocês viram, eu vou fazer uma surpresa pro meu marido. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2018 e amanhã eu faço 4 anos de casada. E eu não sabia o que eu fazia, porque ano passado eu fiz um jantar surpresa aqui, foi bem bonitinho, e eu não queria fazer a mesma coisa, sabe? E a gente não planejou nenhuma viagem, nem nada, e então eu falei, ah, eu tenho que fazer alguma coisa legal, criativa e que eu não gaste muito, né? E eu tive a ideia de estar fazendo uma festa na caixa, eu não sei se vocês já viram, mas essa ideia é muito legal e tal. E aí eu vou estar fazendo essa festa... Calma aí, barulho, da garagem de ônibus. Então eu vou estar fazendo essa festa na caixa, eu vou estar preparando tudo, 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 eu vou comprar todas as coisas, não vou comprar nada pronto, a não ser as coisas de comer, né? Além dessa festa da caixa, eu vou fazer mais outras caixinhas, que são outros presentes, que conforme eu for comprando, tá? Eu vou explicar pra vocês tudo o que eu vou fazer, tá bom? Então, gente, eu vou sair de casa agora, eu vou comprar as coisas agora, e eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu comprar, então vamos lá. Já comprei as coisas que a gente vai fazer. É o seguinte, a gente comprou essa caixa aqui, essa caixa, ela não tem tampa, ela é aberta assim. E aí, ela é aberta assim e aqui também. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu falo a gente porque minha prima está aqui filmando e ela vai me ajudar. Dá um oi, Lila. Oi, gente. Então, a gente vai encapar a caixa inteira por fora e por dentro. Aí eu comprei, que é o papel pra encapar por fora, eu vou fazer a caixa preta, por dentro ela vai ser branca, aí esse daqui é o laço, que eu vou pôr por fora, e mais as coisinhas que eu vou precisar, que eu vou fazer as vestiguinhas no teto, lá no quarto de decoração, e os envelopinhos que eu vou fazer a outra caixinha, né, com os presentinhos, e aí eu vou mostrar tudo pra vocês. E essa daqui é a outra caixinha dos cinco sentidos, que é o outro presente. A parte de dentro já tá quase pronta, isso aqui é o peso pra colar aqui embaixo. E aqui a gente vai colocar outro papel branco pra ficar lisinho, e vamos arrumar as assim, perfeiçõeszinhas aqui, ó a parte de fora. Já tá toda preta, aí eu vou decorar, vai ficar bem bonitinho. Música 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 Finalizada, ó, ó como ela ficou por dentro, e aqui eu vou escrever alguma coisa, tem que esperar secar essa cola. Ai, ficou uma gracinha, né? Então, é isso a caixa, agora eu vou fazer as outras partes do presente, ou seja, as outras caixinhas. Hoje já é outro dia, e eu estou aqui no estacionamento do prédio, tô indo pegar o carro que eu vou lá buscar o resto das coisas, Hoje eu tenho que comprar as coisas de comer, eu vou comprar os docinhos, os salgados eu vou comprar mais tarde, e é isso, vai que caiu alguma coisa no chão. E é isso, gente, eu vou filmando tudo pra vocês o que eu vou comprar, e aí depois eu vou mostrar tudo pronto, vamos lá. Música 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 Já comprou todas as coisas, e agora é hora de montar a caixa. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Ó, eu já tirei da caixinha. Eu comprei duas coxinhas grandes, aí eu comprei várias bolas de queijo, ó, e alguns risolinhos também. Aí eu vou pôr tudo aqui nessa travessa, pra ficar mais bonito. Ai, amassou, Maíra, vou comer uma. E agora vamos colocar isso aqui, aqui dentro. De doces eu comprei esses daqui, beijinho, brigadeiro, e eu vou organizar tudo aqui em volta da torta londesa, que é um doce que ele ama. Música Música A gente comprou fantaúva, porque a gente adora. Então pra não sujar o papel de baixo, eu vou colocar esse papelzinho, e vou encaixar eles aqui. Um em cada cantinho. E é pra gente beber as taças. Aí eu vou colocar as taças aqui. Tomara que não caia. A caixa completa ficou assim, eu escrevi, escrevi, feliz quatro anos, te amo. E aí agora eu vou fechar a caixa. E vamos passar a fita e vamos fazer o laço. Música Música Eu falei pra vocês que eu ia fazer outras brincadeiras, então eu vou explicar pra vocês. Ele vai chegar, aí vai ter essa caixa, né? E em cima da caixa eu vou deixar essa caixinha e esses envelopinhos. Só que aí eu vou falar pra ele abrir a caixa primeiro e depois esses daqui. Nessa caixinha eu coloquei, tenho cinco sentidos para te amar. E aqui dentro eu fiz uns papeizinhos, ó, com os cinco sentidos que a gente tem. Visão, paladar, olfato. E cada papelzinho vai estar escrito alguma coisa. Paladar, aí tem alguma coisa relacionada ao paladar, entendeu? Tipo, ele pode comer alguma coisa que eu der pra ele, alguma coisa assim. Aí isso vocês podem usar a imaginação de vocês pra fazer o que quiser. Então isso aqui a gente vai fazer uma brincadeirinha depois. Esse daqui é o seguinte. Eu vi na internet, achei muito legal esse presentinho. que é um cartãozinho por mês do ano. Então chama presente do ano todo. Aí eu fiz 12 envelopinhos. E aí eu coloquei aqui, ó, o de hoje. Abrir dia 15 do 2. Então depois, por último, ele vai abrir um envelopinho. E aí ele vai ver o que que eu planejei pra ele. E aí em cada mês tem alguma coisa pra gente abrir. Então todo dia 15 dos próximos meses a gente vai abrir uma coisa e realizar. Gente, ele já chegou. Tô falando baixinho porque ele tá tomando banho. E ele já viu que a porta tá trancada. Tá super ansioso pra saber o que que é. Mas ainda eu não deixei ele abrir a porta, tá trancada. E aí quando ele for entrar, eu filmo a minha reação pra vocês. Mas ele não viu nada. Gente, o Lipe já chegou. E a chave está nas minhas mãos. Não, calma. Calma, calma, calma. Antes de você abrir, o que que você acha que é? O que que eu acho? É, fala a sua opinião. Deixa eu acender essas lutas. Não sei. Você não sabe, você não tem nem ideia. Eu acho que vai ter alguma coisa pra comer, sei lá. Você acha? E... E não sei. Tá bom. Então vai, então abre. Vamos ver se você acertou. Abre, vê se gosta e você me fala. Um. Vamos. Ah! Nossa, me re a dinheiro, mano. Olha, gente. Ah, vai. Não, não, não. Nossa, bem forte, hein? Ó, bella. Aqui, mãe. 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 O que 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 você achou? Eu achei que eu ia dizer. O que que você achou? Eu também me lembro muito. Calma, agora eu vou te explicar uma coisa. Essa daqui, isso aqui não é pra você abrir agora. Isso a gente vai deixar aqui. E esse daqui também não é pra você abrir agora. Então a gente vai deixar aqui. Vai, pode abrir. Pode abrir. É. Pode ver se é pesado. Não, não, não tira daí. Vai. Vai. Não, se tiver um cachorro aqui. Não, se tiver um rato então. Calma. O que que você achou? Gente, vai ser a nossa janta. Gostou? Gostei. Mas, ó, eu tô com vergonha. Vamos comer? Vamos. Gente, eu não esperava, de verdade, não esperava nada. Ah, mas é isso aí. Muito obrigado. Beijos, quatro anos de casada. Já comeu. Gostou? Muito bom. Gostou muito, muito, muito. Gostei. Gente, um beijo pra vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, né? É isso aí. Beijos e tchau. Beijo.